Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com exercício resolvido, o qual envolve o conceito de balanço de massa e algumas operações em que não há reação química. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós temos aqui o enunciado do nosso exercício que diz o seguinte. O óleo essencial de cravo pode ser obtido realizando uma extração com hexano puro. Então, vamos fazer uma leitura um pouquinho mais calma para que a gente possa estar entendendo com detalhes o que está acontecendo. Então, nesse exercício, o nosso objetivo é extrair o óleo essencial presente no cravo utilizando o solvente que é o hexano. Esse solvente é utilizado de forma pura, tá bom? Os grãos de cravo são triturados e mergulhados em hexano. Então, nós temos o contato do grão com o solvente que é o hexano. E esse processo é realizado em uma torre de extração, ou seja, ele é feito em grande escala, tá bom? E permite a obtenção de uma solução contendo 30% em massa de óleo. Então, nós temos lá os grãos de cravo em contato com o hexano. Qual é a função do hexano? Remover o óleo essencial presente no cravo. E aí, nós vamos obter uma solução, obviamente, contendo hexano e esse óleo. E essa solução tem 30% em massa de óleo. O restante, os outros 70%, consequentemente, vai ser o solvente. Sabendo que o teor de óleo essencial existente no cravo é igual a 15% e que o resíduo de extração contém 25% de hexano em massa e 1,5% de massa de óleo. Então, vamos analisar. Sabendo que o teor do óleo presente no cravo é de 15%. Então, nós temos 15% em massa de óleo que compõe cada grão ali de cravo, tá legal? O resíduo de extração, o que é o resíduo de extração? Nós vamos ter uma solução que vai ter o solvente mais o óleo e nós vamos ter o material residual. Esse material residual, ele vai ser composto por um bagaço, vamos dizer, do cravo. Um resíduo de solvente, então, 25% do hexano, que é o solvente, e 1,5% de óleo. Então, nós não vamos conseguir extrair 100% do óleo, uma porcentagem vai ficar retida nesse bagaço. Calcular a quantidade de massa de cravo e de hexano puro necessários para obter 100 kg de solução. Então, o que é essa solução? É a mistura de solvente mais o óleo. Então, essa mistura de solvente mais o óleo tem que totalizar 100 kg. Então, aqui está esquematizado para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Nós temos uma torre de extração. O nosso objetivo é extrair o óleo essencial presente no cravo, utilizando o hexano. Então, o que nós temos de entrada no nosso processo? O cravo, que é composto de óleo essencial, ele tem 15% de óleo essencial. Consequentemente, os outros 85% correspondem ao bagaço presente no cravo. Tá legal? E o que temos de entrada também? O solvente, que é o hexano, 100% hexano. Tá legal? Então, a massa de cravo, eu determinei como M1. Eu não sei quanto é, chamei de M1. O que eu sei é que 15% dela é óleo e 85% dela é bagaço. M2 é a massa de hexano, que eu não sei quanto é. E é, esse solvente, ele tem uma pureza de 100%. O que nós vamos ter de saída, pessoal, nesse processo? Então, com a saída, nós vamos ter uma solução. Essa solução, ela tem 30% de óleo. Se ela tem 30% de óleo, o restante vai ser o solvente utilizado. Então, 70% é o solvente. O exercício está me dizendo que nós queremos obter 100 quilos dessa solução. Então, em 100 quilos dessa solução, como que esses 100 quilos estarão distribuídos? Nós teremos 30 quilos de óleo e 70 quilos de hexano, devido à porcentagem. 30 de óleo e 70 de hexano. Então, já sabemos a massa da solução, que eu chamei de M3. Essa massa é 100. E desse 100, 30%, ou seja, 30 quilos corresponde ao óleo e 70 quilos corresponde ao hexano. Tá legal? E nós vamos ter também um material residual de extração. Então, esse material residual, ele tem 25% de hexano, 1,5% de óleo e o restante é o bagaço, ok? Que é 73,5%. Eu não sei quanto vale essa massa, por isso chamei de M4. O que nós temos que entender? Sempre que nós temos um processo, a massa, ela vai se conservar. Então, a nossa entrada precisa ser igual à nossa saída. Então, pensando no balanço de massa, no processo como um todo, eu posso dizer que a massa de cravo mais a massa de hexano tem que ser igual à massa da solução mais a massa do resíduo de extração. Ou seja, M1 mais M2, que é a entrada, tem que ser igual à saída, que é M3 mais M4. Como nós sabemos quanto vale M3, eu reescrevi essa equação. M1 mais M2 é igual a 100 mais M4. Lembrando que 100 quilos corresponde ao valor de M3. Uma vez que eu tenho um processo como um todo, nós podemos fazer o balanço de massa para os seus componentes individuais. Quem são esses componentes? O que nós temos no processo? Nós temos óleo essencial, nós temos o bagaço do cravo e nós temos o solvente. Nós temos três componentes. Então, eu também consigo montar mais três equações matemáticas para cada um desses componentes. Preciso de todas essas equações? Não necessariamente. Mas como nós estamos fazendo uma análise crítica do exercício, é importante para fins didáticos que nós aprendemos a colocar essas equações. Tá legal? Então, se nós formos analisar só o óleo essencial, pessoal, quanto que a gente tem de óleo essencial de entrada? 15% da massa de cravo é de óleo essencial. Então, o que significa? Que 0,15, que corresponde a 15%, de M1 é igual. Quanto que a gente tem de óleo na nossa saída? Nós temos 30 quilos aqui na solução, mais 1,5% de M4. O que que isso significa? Que o total, né, quanto nós temos de entrada, 15% de M1 é igual ao que está na saída, que vai ser 30 mais 0,015 de M4. Ou seja, 0,015 corresponde a 1,5% de M4, ok? E aí, nós podemos, para o mesmo raciocínio agora, para o solvente, para o hexano. Quanto que a gente tem de entrada? Qual o total de entrada de hexano? Não sei. M2. Esse é o total de hexano de entrada. Quanto que a gente tem de saída? Nós temos 70, que é a quantidade que está na solução, mais 25% de M4, ok? Então, eu posso dizer que M2 é igual a 70 mais 25% de M4. E agora, a mesma coisa para o bagaço, tá legal? O bagaço, o total de entrada é 85% de M1, ok? Então, 0,85 de M1 é igual, quanto que é o bagaço na saída? 73,5% de M4. Então, 0,85 de M1 é igual a 0,735 de M4, tá bom? Feito isso, pessoal, nós temos todas as equações matemáticas que representam o balanço de massa para esse processo. A equação que representa o processo total e as equações para cada um dos componentes que fazem parte desse processo, ou seja, o óleo essencial, o hexano e o bagaço. O que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos trabalhar essas equações, tá legal? Não existe só esse caminho que eu vou fazer agora, então, pode ser que você resolva esse exercício utilizando equações diferentes, tá legal? Existem vários caminhos possíveis, mas independente do caminho que você utilize, ele tem que partir de algumas dessas equações que nós estamos representando. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a equação do bagaço, porque no meu ponto de vista ela está mais simples, tá? Essa equação aqui embaixo que representa o bagaço, o que eu posso fazer? Eu posso melhorar ela um pouquinho, isolando uma das incógnitas. Então, se eu quiser isolar o M1, por exemplo, ok? Se eu dividir 0,735, na realidade, passar esse valor 0,85 para o outro lado, então, nós vamos ter 0,735 dividido por 0,85, nós vamos ter esse valor aqui. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente melhorei essa equação de modo a isolar o M1, que é uma das incógnitas, tá? Só dei uma melhoradinha nela. Só que por que ela ficou legal? Porque agora nós temos duas equações, tanto a equação do bagaço, quanto a equação que representa o hexano, que as incógnitas estão isoladas. O hexano, nós temos o M2 isolado em função do M4. E na equação do bagaço, nós temos o M1 isolado em função do M4 também. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar, por exemplo, a equação total, que representa o balanço total, e substituir. Então, no lugar de M1, quanto que é M1? 0,865 de M4. Quanto é M2? 70 mais 0,25 de M4. Então, eu substituí os valores isolados de M1 e de M2 na primeira equação, que representa o balanço total. E aí, se vocês observarem agora, todos os valores que nós temos, todas as incógnitas que nós temos, elas estão em função de M4. Nós só temos M4 aqui como incógnita. E aí, eu consigo resolver essa equação, ok? Então, somando aqui 0,865 de M4 mais 0,25 de M4, nós vamos ter 1,115 de M4 mais 70, que é igual a 100 mais M4. Passando o M4 para o outro lado aqui, pessoal, ele vai subtraindo, né? Na realidade. Ou melhor, se nós passarmos o 70 para o outro lado, 100 menos 70, 30. Tá legal? Agora, o que eu havia falado, né? Se nós passarmos o M4 aqui para o outro lado, vai ficar 1,115 menos 1 M4, vai dar 0,115 M4, que é igual a 30. Então, resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos ter um valor de 261 quilos para M4. Então, já achamos a massa aqui de M4, tá legal? Que é a massa do resíduo de extração. O que nós precisamos encontrar? A massa de cravo e de hexano, que é o que o exercício está pedindo. Tá legal? Então, se nós utilizarmos aqui a equação do bagaço, M1 é igual a 0,865 de M4, é só a gente substituir M4 por 261, que nós vamos encontrar o valor de M1, que vai dar 226 quilos, ok? Da mesma forma, pegando a equação aqui para o hexano, ok? M2 é igual a 70 mais 0,25 de M4, basta substituir M4 por 261, que nós encontramos o valor de M2, que vai ser 135 quilos. Tá legal? E o que é interessante, pessoal? Se vocês somarem aqui as massas de entrada, né? Ó, 226 mais 135 tem que ser igual à massa de saída. Então, 100 mais 261 vai dar 361. Desse lado, se vocês somarem 226 quilos com 135 quilos, também vai dar 361. Então, as massas de entrada precisam ser igual à massa de saída. Lembrando, tem outros caminhos, poderia ter resolvido de outra forma? Sim, poderia ter resolvido de outra forma, porém, você tem que partir do princípio de algumas dessas equações, ok? Então, você poderia ter começado a resolver o exercício por uma outra equação, tá legal? Vocês podem ver que nós não usamos todas, tá? A do óleo essencial, por exemplo, eu não utilizei, poderia ter começado por ela. Ou seja, o caminho aqui poderia ser diferente, mas vocês encontrariam o mesmo valor, tá legal? Como nós temos três incógnitas que nós não conhecíamos, porque nós só conhecemos M3, então, nós precisaríamos de três equações, pelo menos, para resolver. Vocês observaram que nós temos quatro. Como eu disse, eu coloquei todas as equações possíveis para que nós possamos ter uma clareza melhor do exercício. Mas, com três dessas equações, eu já conseguiria resolver o exercício, tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado desse exercício, tá legal? Aproveita essa oportunidade para falar do nosso e-book, saiba como aprender mais estudando menos. É um material voltado em conhecimentos de neurociência, que faz com que você entenda como o seu cérebro realmente aprende. E, dessa forma, você consegue ter o seu aprendizado otimizado, ou seja, utilizando menos tempo e tendo rendimento maior. Esse material, ele é 100% gratuito. Vocês podem baixar no site do The Best Professor, que é thebestprofessor.com.br, barra e-book, para sim, gratuito. Tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar as dúvidas de vocês aqui na forma de comentários, ok? Acompanhe a gente nas redes sociais, eu tenho a minha página no Facebook, o meu Instagram e também a minha conta, ou melhor, o meu site, né? Que é o thebestprofessor.com.br e podem também entrar em contato comigo via e-mail, que é o contato arroba thebestprofessor.com.br, tá bom? Finalizo essa aula deixando aqui uma sugestão de estudo. Esse livro, Princípios Elementares dos Processos Químicos, vocês encontram uma gama de exercícios que envolve balanço de massa, tanto em processos com reação química como sem reação química, ok? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, espero verdadeiramente que essa aula tenha contribuído aí para o crescimento e para o avanço de vocês. Até a nossa próxima videoaula.